Música Fala aí gente, eu sou o Lucas Docas e esse vídeo aqui será o início do nosso especial de mais de 40 inscritos Porque o canal agora tem 43 inscritos no dia em que eu estou gravando esse vídeo Pode ser que tenha mais do dia que ele sair, que foi publicado Tô gravando na segunda mesmo aqui, que eu gravei o terceiro episódio de Game of Thrones E eu decidi o que eu vou fazer de especial Por sinal seria uma coisa bem simples, já que eu não tenho muito... Tipo assim, vocês não estão completamente preparados para fazer um vídeo muito complexo sobre algum assunto ainda Teria que fazer algum assunto superficial ou assunto base, para poder trabalhar algum vídeo mais complexo Então tipo, eu acredito que... Sem falar que eu não teria tempo o suficiente para preparar um vídeo muito complexo agora também Semana tá meio enrolada pra mim Então, eu tomei a decisão de fazer o seguinte Vamos fazer um quadro de perguntas e respostas Algo bem diferente do canal que só fala de medievalismo aqui Nesse especial é o seguinte, vocês farão uma pergunta nos comentários desse vídeo Uma não, vocês podem fazer mais de uma se quiserem Podem perguntar o que quiserem E vocês têm até... Até a semana que vem, porque eu não vou responder essa semana ainda com certeza Não sei que dia da semana que vem eu vou gravar, provavelmente na terça Ou na segunda mesmo, não sei Mas tipo, vocês vão perguntar o que vocês quiserem pra mim E dentro do possível e do conveniente pra mim, eu responderei Então tipo, perguntas que eu considerarei que são assuntos muito íntimos pra mim e que eu acho que eu não devo falar Eu provavelmente falarei assim, tipo Esse é um assunto íntimo, então eu não falarei a respeito disso por isso Caso seja um assunto complexo de medievalismo Que eu ainda não consegui formar toda a base teórica pra poder explicar pra vocês Eu provavelmente responderei uma resposta seca e breve E falarei que daqui pra frente tentarei fazer um vídeo pra explicar melhor e vocês compreenderem melhor essa minha resposta Porém darei a resposta mais seca e breve possível no início pra não ficar sem responder Outros assuntos eu também tentarei responder na medida do conveniente, né Daquilo que me for conveniente responder E provavelmente eu não falarei besteiras assim Não falarei em verdades, apenas tipo Porém quando eu achar que não devo falar, eu falarei que eu não devo falar, só isso E... enfim, sem ser vontade, perguntem o que quiserem Na medida do possível eu tentarei responder, como eu já falei Bom, vocês podem ficar tranquilos e ir perguntando nesse tempo Porque tipo, fim de semana eu não estarei aqui Eu terei mais uma viagem Por sinal tá demorando, né, pra chegar a viagem nova aqui pro canal, né Acredito que nessa daqui eu terei coisa de medievalismo pra poder mostrar pra vocês A única coisa que eu fico triste é que infelizmente eu não consegui Combinar um horário pra poder ir no treino da Scam Porque eu vou pra Floripa, assim Mas pelo que eu andei sabendo, acho que Parece que eu vou lá pra Fortaleza de Ponta Grossa E que eu vou visitar aquele lugar E vai ter umas filmagens boas, hein Uns vlogs bem legais lá Mas é isso, gente Façam suas perguntas e eu tentarei respondê-las na medida do possível Podem fazer mais de uma pergunta se quiserem E lógico, eu tentarei responder na medida do possível, como eu falei Obrigado e tchau Música 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 Música